Caravaggio, o pintor maldito. Caravaggio nasceu na Itália há 458 anos. Pintou, principalmente, temas religiosos. Porém, suas pinturas frequentemente escandalizavam a todos porque usava prostitutas, mendigos e crianças de rua para retratar figuras bíblicas. Para retratar Maria e os apóstolos, por exemplo, ele usava imagens de pessoas comuns de Roma. Era inspirado por pessoas que tinham grande expressividade e que não eram ligadas à nobreza, como os marinheiros, mendigos, prostitutas e comerciantes. Ele foi o primeiro grande representante do barroco, influenciando esse gênero. Suas pinturas eram marcantes, com forte dimensão realista. Fundo raso, obscuro, às vezes totalmente negro, agrupando a cena em primeiro plano com focos de luz sobre os detalhes, fazendo um contraste entre luz e sombra, o que trazia o observador para dentro da cena. Seu estilo originou o tenebrismo, caracterizado por tons terrosos em contraste com fortes pontos de luz. Ele usava traços diretos, brutais e pensava em cada detalhe para retratar suas obras, como em A Flagelação de Cristo, A Decapitação de Olofernes por Judite após ela seduzi-lo, A Medusa e Narciso. Caravaggio também pintou sua própria imagem em alguns quadros, como o Davi em Davi Golias e o Deus do Vinho Baco duas vezes antes e depois de sua doença. Caravaggio teve uma carreira com pouco mais de 10 anos e morreu em 1610 aos 38 anos. Sabia disso? Segue para mais!